Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer esse react com vocês sobre o simulador de solda que eu recebi aqui do Alexandre, da X-Solution. Depois da vinheta, vem comigo! Então eu sempre comento com vocês que eu gosto de tecnologia, sempre gostei, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de tecnologia aplicada à saúde e segurança. Isso daqui não deixa de ser uma tecnologia, você ter um simulador de solda para treinar o soldador se ele está fazendo o tipo de solda adequado. Solda raiz, solda topo, fazendo os movimentos adequados, se ele está usando um eletrodo X, Y, Z. E olha só que legal aqui, eu vou gravar minha tela aqui e mostrar para vocês. Ele leva o computador, e aí tem o aplicativo, ele leva os acessórios, a máscara, a caneta, que tem um sensor na ponta, do alicate, do eletrodo. E ali com o mouse ele vai simulando como se ele estivesse fazendo a solda. E aí ele tem os tipos de desenho de solda, e ele vai tendo que seguir, e depois ele vai ter uma nota no final, se ele foi bem, se ele foi mal. Então olha só que interessante. O próprio vídeo dele já faz a divulgação, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês, ele já faz a divulgação de como o simulador funciona. Mas eu queria fazer esse react com vocês, como você pode utilizar a tecnologia aplicada na segurança. Nesse caso aqui, nas atividades de solda. Você já tinha visto isso? O que você achou? Não é da hora? Olha só. E depois ali ele tem a parte que fala dos EPIs, que fala das normas. Então não é apenas saber soldar, mas é saber aplicar as regras de saúde e segurança durante a execução da solda. Nos ambientes, né? Porque eu sempre falo para todo mundo aí, que a gente precisa estar sempre atento no ambiente, nas ferramentas, nos procedimentos e o ser humano que interage com tudo isso. As pessoas. Pessoas são mais importantes sempre do que coisas. Olha só que legal, tá? E depois você vai obter uma nota no final. No final desse vídeo, você vai ter ali o contato para você falar com o Alexandre. No caso, se você se interessar para treinar novos soldadores ou reciclar os soldadores existentes na sua empresa. Será que ele sabe soldar mesmo de forma eficaz e eficiente? Durante o treinamento, ele tem que definir os EPIs que ele tem que usar para solda. E aí, isso tudo conta durante o treinamento. É isso aí, eu queria passar para vocês essa novidade. Então, o Alexandre da XSolution vai estar aqui no final do vídeo as informações, os dados dele, né? Tá aqui, ó. XSolution, ssma.com.br, o telefone dele e o site aqui também da empresa dele. Como eu gosto de tecnologia, mais uma tecnologia para vocês aqui. E aí, você gostou desse conteúdo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber sempre uma notificação quando um novo vídeo for postado. E compartilhe na sua rede social. Até o próximo vídeo. Fique seguro.